Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje iremos aprender a definir o estado termodinâmico de um sistema ou volume de controle a partir da determinação das suas propriedades termodinâmicas. E para isso iremos revisar os conceitos vistos na aula anterior sobre substância pura, estado da matéria, estado termodinâmico, diagrama de mudança de fase, título de uma mistura, tabela termodinâmica e modelo de gás ideal. E por que estudar as propriedades termodinâmicas? Por exemplo, a partir delas, vocês na engenharia vão poder resolver problemas como este aqui. Então vamos fazer a leitura aí deste enunciado. Uma válvula de controle de vazão deve ser certificada através de um teste hidrodinâmico. Nas condições prescritas pelo cliente, esta válvula deve suportar uma temperatura de 180 graus Celsius quando submetida ao escoamento de água no estado líquido. Você, como responsável técnico pelo setor, deve prover as condições técnicas mínimas necessárias à realização do mesmo. Como proceder? Você, logicamente, precisaria aí da tabela termodinâmica, mas antes de termos a tabela em mãos, mas já aproveitando para avisá-los de que vocês têm diversas tabelas, né, que são fornecidas em diferentes livros e a tabela que nós vamos utilizar, ela está, né, o PDF, o SIGA da UFABC. Então antes de usar a tabela, a gente teria condições de fazer uma breve avaliação, porque neste problema a substância de trabalho é a água. E a gente sabe que a água, né, a pressão e a temperatura ambientes encontra-se no estado líquido. Porém, a pressão ambiente, a água, ferve a 100 graus Celsius. E a temperatura de operação dessa válvula são de 180 graus Celsius. Então você já, de antemão, sabe que a pressão de operação dessa válvula vai ser diferente da pressão ambiente e você precisa estabelecer qual que é o valor dessa pressão para que essa válvula opere com água escoando, né, no estado líquido a 180 graus Celsius. Então, revisando, o primeiro conceito de substância pura. A substância pura, então, possui uma composição química fixa em toda a sua extensão e alguns exemplos das substâncias que vamos trabalhar, né, dióxido de carbono, oxigênio, amônia, hidrogênio, água. E o ar também é uma substância que nós vamos trabalhar aí durante a disciplina e, embora sendo uma mistura de diversos gases, com frequência considerada uma substância pura. E por que isso? Por que que a gente pode aproximar, né, e afirmar que o ar pode se comportar como uma substância pura? Porque a sua composição no estado gasoso, né, sua composição química é homogênea. Então, se a gente está numa condição de estado inicial e final desse nosso ar, encontra-se no estado gasoso, onde não há mudança de fase, então a composição química vai ser homogênea, a gente pode fazer essa aproximação de que o o ar se comporta como uma substância pura. Mas cuidado, porque se ele mudar de fase, aí a composição do ar no estado líquido vai ser diferente do ar no estado gasoso, diferente de outras substâncias. Por exemplo, na água, ela tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, a sua composição química é a mesma. Então, estados da matéria, exemplificando aí para a água também, nós temos os três estados, sólido, líquido e gasoso. Mas para vocês, na engenharia, não basta simplesmente falar sólido, líquido e gasoso. E a gente vai ver quais são os estados termodinâmicos na aula de hoje. E relembrando que durante um processo de mudança de fase, são as forças intermoleculares que são rompidas. Por exemplo, quando uma substância funde ou entra, aí a embolição, são as forças intermoleculares que são quebradas, e não as ligações químicas. Então, muito cuidado com isso. Então, o estado termodinâmico, como é que a gente estabelece o estado termodinâmico de um sistema, ou o volume de controle, utilizando aí como ferramenta a nossa tabela termodinâmica. Então, antes disso, vamos estabelecer quais são os estados termodinâmicos. Então, o estado de uma substância simples em uma única fase, estado líquido ou sólido ou gasoso, fica determinado por duas propriedades quaisquer. Por exemplo, pressão e temperatura, pressão e volume específico, volume específico e temperatura, e a partir aí dessas duas propriedades quaisquer, nós temos condições de ir lá na nossa tabela termodinâmica e encontrar os valores respectivos de energia interna, entalpia e entropia. Então, o número de variáveis independentes necessárias para caracterizar um estado termodinâmico vai ser igual a 3 menos o número de fases. Então, se a nossa substância encontra-se em uma única fase, como a gente acabou de falar, basta aí conhecermos duas propriedades termodinâmicas. Se coexistirem duas fases, por exemplo, a gente tiver uma mistura saturada, uma mistura de líquido e gás, basta uma única propriedade termodinâmica para a gente ir lá na tabela e encontrar as outras propriedades termodinâmicas respectivas. E quando eu tenho as três fases coexistindo, nós estamos exatamente no ponto triplo. Nós temos aí as três fases, sólido, líquido e gás coexistindo, e os valores de todas as propriedades termodinâmicas são únicos. Então, estudando aí o processo de mudança de fase, como exemplo, a água e estabelecendo aí quais são os estados termodinâmicos. O primeiro exemplo, nós temos água, então uma certa quantidade de água a 100 quilo pascal e a 20 graus Celsius. Então, uma certa massa de água ocupando um determinado volume específico, nós temos aí esses diferentes valores de pressão e temperatura. Em função do nosso cotidiano, a gente sabe que a água, a pressão, ambiente e a 20 graus Celsius, a água se encontra no estado físico líquido. Porém, não basta, na engenharia, falar que o estado físico é líquido. Porque nessa condição, a água não está pronta para se converter em vapor. E a gente tem uma condição específica onde a água vai se encontrar no estado líquido e já vai estar pronta para se converter em vapor. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Então, quando a água não está pronta para se converter em vapor, então tem uma água, a pressão próxima aí da ambiente, 100 quilo pascal e a 20 graus Celsius, a nossa água está no estado termodinâmico líquido comprimido. E no esboço do nosso diagrama aí de fase, de temperatura, em função de volume específico, a pressão constante de 100 quilo pascal, nós temos aí o nosso estado termodinâmico 1. Se aquecermos o nosso sistema, então o processo de transferência de calor para a água e fazendo com que ocorra a elevação de temperatura de 20 para 40 graus Celsius, a gente vai ter a expansão desse volume específico. Então, com o aumento da temperatura, vai ocorrer um aumento do volume específico. E nessa condição aqui, de forma aqui ilustrativa, a gente representa aqui o 2 bem deslocado para a direita, mas na realidade a gente sabe que esse aumento de volume específico ocorre, porém ele é bem menor. Então, aqui é só para fins ilustrativos. Então, nesse valor de temperatura de 40 graus Celsius e a pressão a 100 quilo pascal, a gente sabe que a água ainda se encontra no estado líquido. E também ela está em uma condição onde ela ainda não está pronta para se converter em vapor. Então, ela continua no estado de líquido comprimido. Continuamos aquecendo o nosso sistema, mas até atingir a temperatura de 100 graus Celsius, que seria a temperatura de saturação, onde a gente vai começar a observar a mudança de fase. Porém, a gente ainda está na condição onde ainda temos 100% de líquido e ainda ausência de vapor. Então, a água ainda é um líquido, mas qualquer adição de calor fará com que o líquido se converta em vapor. Então, é diferente da nossa água quando estava a 20 graus e quando estava a 40 graus Celsius. Então, nessa condição onde a água está pronta para se vaporizar, nós denominamos esse estado de termo dinâmico de líquido saturado. E aqui representado no nosso diagrama de fase, diagrama TV. E após o início da ebulição, a temperatura para de subir até que o líquido se converta inteiramente em vapor. Então, relembrando que iniciando o processo de aquecimento, nesse exemplo que nós damos, nós temos o fornecimento de calor sensível. E na região onde a temperatura para de subir, o calor que está sendo fornecido é o calor latente. E o cilindro, né, esse conjunto cilindro-pistão está cheio de vapor no limite com a fase líquida e qualquer perda de calor fará com que parte se condense. Então, nós temos aí dois extremos nessa condição, onde eu tenho uma condição onde eu ainda tenho 100% líquido, mas pode começar a surgir vapor, mas enquanto não tem vapor, eu tenho 100% líquido, o meu estado termo dinâmico é líquido saturado. E numa outra condição, onde eu tenho 100% vapor. E o nome que nós vamos dar aqui é de vapor saturado. E na condição intermediária, onde eu tenho a coexistência das fases líquido e vapor, nós temos aí um outro estado termo dinâmico, né, então uma outra denominação para justamente denotar essa diferença. E esse estado termo dinâmico pode ser denominado simplesmente com mistura ou mistura líquido-vapor saturado. Então, tanto a fase líquida quanto de vapor coexistem em equilíbrio. E aqui representado no ponto 4, no nosso estado termo dinâmico 4, que mistura, e o outro extremo, onde nós temos 100% vapor. E esse vapor saturado é um vapor que está pronto para condensar. Então, qualquer remoção de calor passa a surgir aqui uma fase também no estado líquido. Mas nós estamos numa condição, né, de 100% vapor, então não basta simplesmente dizer vapor. A gente precisa denominá-lo, né, de forma correta. Então, o estado termo dinâmico nessa condição é de vapor saturado. E aqui representado o nosso vapor saturado, o nosso diagrama TV. E se a gente continuar transferindo calor aí para esse nosso sistema, elevando a temperatura até 300 graus Celsius. Então, uma temperatura acima da temperatura de saturação. Então, saímos da temperatura de saturação e fomos para 300 graus Celsius. Então, nessa condição, é um vapor, né, nós temos gases, nós temos vapor de água ali e que não está pronto para se condensar. Então, se a gente remover calor do nosso sistema e a temperatura cair para 280 graus Celsius ou continuar fornecendo calor, a gente está numa condição onde nós só teremos vapor. E esse estado termo dinâmico é denominado de vapor superaquecido. E aqui, também no nosso diagrama, representado o nosso estado termo dinâmico 6, de vapor superaquecido. Unindo aí os pontos, nós temos, então, a região que compreende ao estado termo dinâmico de líquido comprimido. Então, para esses diferentes valores de volume específico e de temperatura abaixo da temperatura de saturação, nós temos água no estado líquido comprimido para pressão constante de 100 quilo pascal. Quando atingido a temperatura de saturação, mesmo que você continue aquecendo o seu sistema ou, o contrário, resfriando o seu sistema, mas você está na região de mudança de fase, a temperatura é constante. E aqui nós temos, então, a presença de mistura, né, então de água saturada. E a outra região, onde temos os estados termo dinâmicos de vapor superaquecido. Então, diferentes valores de volume específico para valores de temperatura acima da temperatura de saturação para pressão constante de 100 quilo pascal. Então, se construirmos esse mesmo diagrama de temperatura em função de volume específico para diferentes valores de pressão, o que a gente vai observar? A gente vai observar que o volume específico de líquido saturado e de vapor saturado, eles vão, aqui, no caso de líquido saturado, vai sofrendo uma certa expansão, função do aumento da pressão. O de vapor saturado vai reduzindo. Então, essa região de saturação, ela vai reduzindo com o aumento da pressão até atingir aqui o ponto crítico. Onde, no ponto crítico, nós saímos de uma condição de 100% líquido e, para esse valor aqui de volume específico, nessa temperatura crítica de 374,14 graus Celsius, passamos aí a observar 100% de vapor de água, por exemplo. Então, construindo, realizando esse experimento, construindo o diagrama de temperatura em função de volume específico para os diferentes valores de pressão, nós temos condições, após unirmos aí os diferentes valores de volume específico até o ponto crítico aqui, nós temos condições de determinar uma curva de saturação, onde, dentro dessa curva de saturação, nós encontramos água no estado de mistura, no estado líquido-vapor saturados. Se cairmos num ponto à esquerda da curva de saturação, o estado termodinâmico é líquido-comprimido. Se cairmos à direita da curva de saturação, vapor superaquecido. Aqui, o ponto crítico, que vai justamente delimitar, porque caso caiamos aqui, exatamente em cima da curva de saturação, à esquerda do ponto crítico, o estado termodinâmico é líquido-saturado. E se cairmos exatamente em cima da curva de saturação, à direita do ponto crítico, o estado termodinâmico é vapor-saturado. Podemos realizar esse mesmo experimento, só que agora mantendo a temperatura constante, variando a pressão e o volume. Também vamos determinar uma curva de saturação, onde dentro da curva nós temos mistura, à esquerda líquido-comprimido, à direita vapor-superaquecido, ponto crítico, à esquerda do ponto crítico, exatamente em cima da linha, nós temos o estado de líquido-saturado e à direita da linha vapor-saturado. Mas se vocês observarem e compararem o diagrama de temperatura em função de volume específico com o de pressão e volume específico, os diagramas têm comportamentos distintos, porque o aumento da temperatura faz com que ocorra um aumento do volume específico. E aqui, no diagrama de pressão, em função de volume específico, acontece justamente o contrário. Com o aumento da pressão, a gente observa o quê? Uma diminuição do volume específico. Então, resumindo aqui, nós temos cinco possíveis estados termodinâmicos. O primeiro dele, de líquido-comprimido, onde a água não está pronta para se converter em vapor. A condição de líquido-saturado, onde nós temos 100% líquido, porém estamos na iminência de começar a observar vapor. Mistura, líquido-vapor saturado ou líquido-vapor saturados. O estado de vapor saturado, onde qualquer remoção de calor, eu passo a observar a mistura. E o estado de vapor superaquecido, onde qualquer remoção ou mesmo fornecimento de calor, o estado termodinâmico vai permanecer aí, ainda no estado de vapor. Ele não está pronto para liquefazer. Então, nós temos aí os cinco possíveis estados termodinâmicos. Líquido-comprimido, líquido-saturado, mistura ou líquido-vapor saturados, vapor saturado e vapor superaquecido. E aqui representando a curva de saturação. E nesse instante, eu também já aproveito para dar uma dica para vocês, porque nesse começo é importante vocês construírem o diagrama para fazer análise antes de estabelecer aí o estado termodinâmico. Então, realmente, no início desenhem. Depois, esse processo vai se tornar mental, né? Você vai precisar, assim, vai ser suficientemente possível mentalizar o diagrama e estabelecer qual que é o estado termodinâmico. Mas no comecinho, desenhe, não tenha preguiça. Tabela termodinâmica, como eu já informei, ela estará no SIGA da UFABC. A nossa tabela termodinâmica, ela é constituída por dois apêndices, o apêndice A e o apêndice B. Então, aqui, estamos mostrando um exemplo do que vocês verão no apêndice B, onde nós temos aí os valores das propriedades para a substância no estado saturado, para a substância no estado de vapor superaquecido e de líquido comprimido. O apêndice B, ele tem início na página 535 e a primeira substância descrita é a água. Mas nós temos também outras substâncias, como a amônia, os refrigerantes 12, 22 e 134A, nitrogênio e metano. Como eu já falei, nós temos inicialmente aí tabelas da substância no estado saturado, que vai ser a nossa referência. E nesse caso, aí, ilustrando para vocês, uma tabela, nesse caso específico para a água, em função da temperatura. Então, dados os valores de temperatura, você vai ter aqui o respectivo valor da pressão de saturação, depois, em seguida, os valores de volume específico, aqui a unidade, metros cúbicos por quilograma, quando eu tenho 100% líquido saturado e quando eu estou no outro extremo, quando eu tenho 100% vapor saturado, e os valores das outras propriedades, energia interna, entalpia e entropia. E também para os extremos, quando eu tenho 100%, por exemplo, aqui a energia interna. Se eu tenho água, por exemplo, a 10 graus Celsius e ela está no estado saturado, então, a pressão de saturação é de 1,227,5 quilo pascal. Se eu tiver nessa condição 100% líquido saturado, o volume ocupado por essa minha água é de 40, perdão, volume não, energia interna, o volume está aqui. Seria de 0,001 metro cúbico por quilograma, a energia interna seria de 41,99 kJ por quilograma, a entalpia 41,99 kJ por quilograma e a entropia 0,1510 kJ por quilograma Kelvin. E o outro extremo, se for 100% vapor saturado, então, o volume ocupado por esse meu vapor saturado é de 106,37 metros cúbicos por quilograma, a sua energia interna é de 2.389,2 kJ por quilograma, a entalpia 2.519,7 kJ por quilograma e a entropia de 8,9 kJ por quilograma Kelvin. Essa coluna do meio, para os valores de energia interna, entalpia e entropia, neste caso de energia interna, então, é a energia interna do processo de vaporização da água, aqui da entalpia e aqui da entropia envolvida no processo de mudança de fase, líquido-vapor. Tudo bem? Então, na tabela termodinâmica, repetindo, nós temos aí dados em função de temperatura e também dados em função de pressão. Quando é dado os valores de temperatura, então, tem o valor exato de temperatura, o meu valor de pressão vai estar aqui quebrado. E se eu tenho o valor exato da pressão, é melhor eu ir na tabela de pressão, porque daí os valores exatos de pressão estarão nos dados de pressão para aquela determinada substância. E da mesma forma, também nós teremos os dados de volume específico, energia interna, entalpia e entropia. E cada uma dessas linhas representa um diagrama de fase, onde nós temos, por exemplo, para o valor de pressão de 10 quilo pascal, a temperatura de saturação, então, a temperatura onde ocorre a mudança de fase de 45,81 graus Celsius, na condição onde eu tenho 100% líquido saturado, esse é o valor de volume específico, se eu tiver 100% vapor saturado, esse é o valor de volume específico, e esses são os valores, quando eu tenho aqui 100% de líquido saturado, então, energia interna, aqui, se eu tenho 100% vapor saturado, entalpia, as respectivas entalpias, quando eu tenho 100% líquido saturado e 100% vapor saturado, e os valores aqui de entropia. Mas como é que a gente identifica o estado termodinâmico? Como é que a gente utiliza aí a tabela termodinâmica? Para a identificação do estado termodinâmico, então, por exemplo, se eu tenho um dado, dado aí o valor de pressão, então, a gente vai lá na tabela daquela substância, seja água, nitrogênio, amônia, então, a gente precisa encontrar, e a nossa referência vai ser sempre primeiro daquela substância no estado saturado, e a gente vai fazer uma comparação. Então, se a pressão que a nossa substância se encontra for exatamente igual à pressão de saturação, significa que ela está na região de mistura, então, o estado termodinâmico é líquido vapor saturado. Se a pressão for maior que a pressão de saturação, então, a pressão que o meu sistema se encontra é maior que a pressão de saturação. O que está acontecendo com o volume específico? Quando eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume específico, então, ele está caminhando lá para a região de líquido comprimido, por isso que é importante aí desenhar o diagrama de fase para a gente ter esse raciocínio. Então, para uma pressão maior que a pressão de saturação, o nosso estado termodinâmico é líquido comprimido. E se a pressão for menor que a pressão de saturação, então, o meu volume específico aumenta, e o meu estado termodinâmico é vapor superaquecido. E se forem dados valores de temperatura, raciocínio o mesmo, só que agora a gente vai lá na tabela de temperatura. E se a temperatura for exatamente igual à temperatura de saturação, mistura. Se a temperatura for menor que a temperatura de saturação, então, aqui é o contrário, mas o raciocínio para a temperatura, ele tem uma lógica mais intuitiva. Então, menor temperatura, menor volume específico, então, se está ocupando menor volume específico, o estado termodinâmico é líquido comprimido. E se a temperatura é maior que a de saturação, maior o volume específico. Então, estou caminhando para a região de vapor superaquecido, o estado termodinâmico é vapor superaquecido. Mas trabalhando aí com os números, e repetindo para frisar. Então, nós temos três exemplos. De água, então, a nossa substância de trabalho é a água, na pressão de 200 quilo Pascal, mas em uma determinada condição, essa minha água está a 50 graus Celsius, no segundo exemplo, a 150 graus Celsius, e no terceiro exemplo, 120,23 graus Celsius. Então, quais são os estados termodinâmicos de água, a pressão de 200 quilo Pascal, para as temperaturas de 50, 150 e 120,23 graus Celsius. Sempre, né, fazendo essa brincadeira, vocês não têm bola de cristal. A sua referência vai ser sempre a tabela termodinâmica. Não queiram chutar aí qual que é o estado termodinâmico. Então, é a água, a gente vai lá na tabela termodinâmica, no apêndice B, e a água é a primeira substância apresentada. Então, a primeira página, né, com os valores, é a página 535. Se vocês folhearem a tabela, vocês vão ver que mais pra frente, vocês vão encontrar dados de água no estado de vapor superaquecido, e depois de água no estado líquido comprimido. Mas o nosso referencial inicial é sempre de água no estado saturado. Então, como identificar o estado termodinâmico? Então, o primeiro passo é encontrar a substância na tabela. E como eu já informei pra vocês, no caso da água, página 535. E esse vai ser sempre o nosso referencial. A substância no estado saturado, no estado de mistura. Aí, o segundo passo, procura uma das propriedades que foi informada. Ou pressão, ou temperatura, ou volume específico, ou energia interna, ou entalpia, ou entropia. E na tabela respectiva, aí, da substância no estado saturado. E lembrando que o enunciado, ou quando não é fornecido no enunciado, você tem outras formas de inferir, né? Você vai precisar levantar as suas hipóteses pra resolver aí os problemas. Você precisa de, pelo menos, duas propriedades termodinâmicas pra determinar qual será o estado termodinâmico daquela substância numa determinada condição. Então, você tem que ter pelo menos duas. Mas se no enunciado ele já fala que é mistura, como a gente já viu, basta um único valor. Porque a gente já vai direto na tabela daquela substância no estado de mistura. Então, basta alguma informação, seja de volume específico, ou energia interna, ou entalpia, ou entropia. E o terceiro passo, como eu também já avisei vocês, desenhe nesse início e depois é possível só mentalizar aí o diagrama, né, de temperatura em função de volume específico, ou de pressão em volume específico, pra daí sim efetuar a análise e estabelecer qual que é o estado termodinâmico. Então, pro primeiro exemplo, nós temos água aí a pressão de 200 quilo pascal e temperatura de 50 graus Celsius. E aí, representando, então, a tabela em função de dados de pressão. Mas a gente vai resolver esse exercício também utilizando a tabela dados valores de temperatura. Mas a primeira, dados de pressão, já que temos aí a pressão de 200 quilo pascal. Então, para a pressão de 200 quilo pascal, quando a gente vai lá na tabela termodinâmica e encontra esse valor de pressão, quais são as outras informações? Outra dica, é bom sempre trabalhar com a tabela termodinâmica utilizando uma régua, tá? Porque os valores são bem próximos e principalmente na prova, o risco de você pegar o valor errado ou de cima ou de baixo são grandes. Então, usem régua, gente. Então, para a pressão de 200 quilo pascal, se a minha água estiver no estado saturado, no estado de mistura, a minha temperatura tinha que ser de 120,23 graus Celsius. Mas, o nosso sistema encontra-se a 50 graus Celsius. 50 graus Celsius é menor que a temperatura de saturação. Logo, se a minha temperatura é menor que a temperatura de saturação, o estado termodinâmico da nossa água a 200 quilo pascal e a temperatura de 50 graus Celsius é líquido comprimido. Então, olhando para o gráfico, para o diagrama de temperatura em função de volume específico e repetindo mais uma vez, desenhem, não tenham preguiça porque no início é bem chatinho isso. se esse é o meu sistema eu tenho água a 200 quilo pascal e a temperatura de 50 graus Celsius. Eu vou lá na tabela termodinâmica e a 200 quilo pascal a minha temperatura de saturação, então a temperatura onde ocorre a minha mudança de fase, onde eu observaria a água no estado de mistura, eu teria que ter esse valor de temperatura, 120,23. Porém, a nossa água encontra-se a 50 graus Celsius. A 50 graus Celsius eu estou cruzando o meu diagrama de fase em que região? Na região de líquido comprimido. Então, agora utilizando a tabela em função de temperatura. Então, se eu tenho água a temperatura de 50 graus Celsius a pressão de saturação seria de 12,35 quilo pascal. Porém, a nossa pressão é de 200 quilo pascal. Então, a nossa pressão é maior que a pressão de saturação. Portanto, o estado termodinâmico é líquido comprimido. Então, a resposta é a mesma da anterior, ainda bem. E, graficamente, também, considerando as informações dadas na tabela, para uma temperatura de 50 graus Celsius a pressão de saturação é de 12,35. Porém, a nossa pressão é de 200 quilo pascal. Aonde que 200 quilo pascal vai cruzar com o nosso diagrama de fase? Na região de líquido comprimido. Segundo exemplo. Nós temos água a 200 quilo pascal e a temperatura de 150 graus Celsius. Mesma análise. A gente vai lá na tabela termodinâmica de água saturada a 200 quilo pascal. a gente faz análise e vê que se a minha pressão a 200 quilo pascal e eu tivesse água no estado saturado, a nossa temperatura seria de 120,23 graus Celsius. Porém, a nossa temperatura é de 150 graus Celsius. É superior à temperatura de saturação. Então, o estado termodinâmico é vapor superaquecido. O diagrama da mesma forma. Se a gente desenha o diagrama, se fosse 200 quilo pascal e a minha substância fosse mistura, a temperatura de saturação seria de 120,23. A gente estaria nessa região aqui. Porém, a nossa temperatura é de 150. 150 está cruzando aonde? Nosso diagrama na região de vapor superaquecido. Agora, o contrário. Para um valor de temperatura de 150 graus Celsius, se a minha substância fosse mistura, a pressão de saturação seria de 475,9 quilo pascal. Porém, a nossa pressão é de 200 quilo pascal, uma pressão menor que a pressão de saturação. Então, o nosso estado termodinâmico é vapor superaquecido. Graficamente, da mesma forma. A gente vai lá na tabela, constrói o diagrama para a temperatura de 150 a pressão seria de 475,9 se fosse mistura. Porém, a nossa pressão é o que? 200 ela é menor e 200 cruza onde? No nosso diagrama na região de vapor superaquecido. Para o terceiro exemplo, nós temos a pressão de 200 quilo pascal. Vindo lá na tabela termodinâmica, a temperatura é exatamente igual à temperatura de saturação ou então o estado termodinâmico é de mistura saturada. Então, a gente está na região de saturação. E dados, por exemplo, outras propriedades, então dados valores de pressão ou temperatura e volume específico, a gente vai lá consultar a tabela de saturação da substância como a gente já informou e no caso, aí eu tenho um volume específico para um determinado valor de pressão ou temperatura e o volume específico do meu sistema ele é menor que o volume específico de líquido saturado. Então, ele é menor. Qual que é o estado termodinâmico? Líquido comprimido. Se ele for exatamente igual ao valor de líquido saturado, então o estado termodinâmico é líquido saturado. Se ele estiver entre os valores de volume específico de líquido saturado e vapor saturado, o estado termodinâmico é de mistura. Se for exatamente igual ao valor de volume específico de vapor saturado, o estado termodinâmico é vapor saturado, e se o volume específico do nosso sistema for superior ao valor do volume específico de vapor saturado, o estado termodinâmico é vapor superaquecido. Então aqui nós apresentamos essas condições para propriedade e volume específico, mas poderia ser entalpia, poderia ser entropia, poderia ser energia interna, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então graficamente, por exemplo, da nossa água no estado de mistura para a pressão de 200 quilo pascal, para a pressão de 200, a nossa temperatura de saturação é 120,23 graus Celsius e eu tenho aqui, exatamente em cima da curva de saturação o volume específico de líquido saturado e no outro extremo o valor de volume específico de vapor saturado. Qualquer valor de volume específico intermediário eu tenho mistura, eu tenho a coexistência de líquido e vapor, à esquerda, então o volume específico menor que o volume específico de líquido saturado nós temos o estado termodinâmico de líquido comprimido e valores superiores ao valor de volume específico de vapor saturado e vapor superaquecido. E quando nós caímos numa condição de mistura a gente vai precisar conhecer o título da mistura para estabelecer aonde exatamente nós estamos aqui e usando os dados por exemplo de volume específico encontrar o volume específico ocupado pela mistura. Mas antes disso vamos dar alguns exemplos por exemplo se o nosso estado o nosso sistema contém água a 200 quilo pascal e essa minha água ocupa um volume específico de 1 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por quilograma. Então se a gente sabe que o nosso volume específico foi informado que o volume específico é 0,0001 metro cúbico por quilograma a gente vai lá na tabela termodinâmica de água a 200 quilo pascal no intervalo dos valores quando eu tenho 100% líquido saturado e quando eu tenho 100% vapor saturado e vou fazer a comparação. Então 0,0001 é menor que o de líquido saturado está entre líquido saturado e vapor saturado ou é maior que o vapor saturado então ele é menor que líquido saturado então qual que é o estado termodinâmico líquido comprimido. Se eu informo que eu tenho água a 200 quilo pascal ocupando 0,5 metro cúbico por quilograma então volume específico de 0,5 metro cúbico por quilograma também a gente vai lá na tabela termodinâmica de água a 200 quilo pascal os valores de volume específico e vou fazer análise 0,5 está entre os valores de 100% líquido saturado e 100% vapor saturado consequentemente nós estamos aonde? Na região de mistura agora exatamente aonde nós não sabemos a gente precisa da informação do título que a gente vai falar agora mais pra frente e se no enunciado for informado a vocês um volume específico de 2 metros cúbicos por quilograma a análise também é a mesma pressão 200 quilo pascal eu venho na tabela aonde eu tenho que comparar 2 metros cúbicos por quilograma aqui nos valores de volume específico esse é o valor de líquido saturado esse é o valor de vapor saturado e 2 é maior que 0,8857 logo o estado termodinâmico da nossa água é de vapor superaquecido e a gente tem que ir lá na tabela termodinâmica de água no estado de vapor superaquecido e encontrar as outras propriedades termodinâmicas mas na condição que a gente exemplificou aqui de um volume específico de 0,5 metro cúbico por quilograma como é que a gente especificaria as outras propriedades termodinâmicas já que a gente está numa condição de mistura para isso a gente precisa do título porque o título dessa nossa mistura vai justamente nos fornecer quanto que a gente tem de vapor e consequentemente se a gente sabe quanto que a gente tem de vapor a gente sabe quanto que tem de líquido porque a gente tem a coexistência dessas duas fases líquido e vapor então o título nós temos aí as quantidades relativas das fases líquido e vapor de uma mistura saturada que vão ser especificados pelo nosso título aqui estão mostrando os extremos que é o que a gente tem na tabela termodinâmica quando eu tenho 100% líquido saturado e o outro extremo quando eu tenho 100% de vapor saturado e o título então vai variar entre 0 e 1 se o meu título informa quanto que eu tenho de vapor e se meu título é igual a 0 significa que o estado termodinâmico da minha substância é líquido saturado e se eu forneço a vocês que o título é igual a 1 significa que o estado termodinâmico é vapor saturado e qualquer valor entre 0 e 1 eu vou ter a mistura sendo que eu vou ter ou mais líquido ou mais vapor ou exatamente na metade onde eu tenho metade de líquido e metade de vapor então qual seria o título por exemplo dessa figura desse gráfico onde eu tenho a coexistência de líquido e vapor esse valor é intermediário entre os valores tabelados porque na tabela a gente tem a condição quando eu tenho 100% líquido saturado e o outro extremo quando eu tenho 100% vapor saturado para a gente determinar então o título como a gente já falou esse título ele nos informa quanto que a gente tem de vapor nessa mistura e consequentemente se eu sei quanto que tem de vapor ao outro valor refere-se quanto que a gente tem de líquido o título ele é uma fração mássica então a fração da massa de vapor sobre a massa total aqui eu também chamo atenção cuidado leiam sempre com muito cuidados enunciados e você não pode determinar o título utilizando dados de volume você precisa sempre determinar qual que é a massa daquela determinada fração e a massa total no caso da mistura para daí sim com a massa do vapor dividido pela massa total encontrar aí o título da nossa mistura e com o título encontrar todas as outras propriedades seja o volume específico da mistura a energia interna da mistura a entalpia ou a entropia dessa mistura a massa total da nossa mistura então é a massa de vapor mais a massa do líquido e considerando que o volume total por exemplo da água que constitui a mistura é o quanto que eu tenho de vapor mais o quanto que eu tenho aí na fase líquida e como a gente viu na última aula o volume específico é o volume sobre a massa então nós podemos reescrever a equação do volume total igual ao volume de vapor mais o volume de líquido pelos produtos de volume específico vezes a massa então o volume específico total vezes a massa total é igual o volume específico do vapor vezes a massa do vapor mais o volume específico de líquido e a massa de líquido dividindo-se aí a equação pela massa total simplificando e considerando que a fração o nosso título a fração máxima de vapor é o nosso título então a massa de vapor aqui sobre a massa total a gente vai substituir pelo título a gente chega aqui na equação de que o volume da nossa mistura ocupado pela nossa mistura é igual ao título vezes o volume específico do vapor mais 1 menos o título vezes o volume específico do líquido e como já dito é válido para qualquer propriedade termodinâmica então aqui está especificado para volume específico a gente poderia substituir e dizer que a energia interna da mistura é igual ao título vezes a energia interna do vapor mais 1 menos o título vezes a energia interna do líquido mesma coisa entalpia entalpia da mistura é o título vezes a entalpia do vapor mais 1 menos o título vezes a entalpia do líquido entropia entropia da mistura é o título vezes a entropia do vapor mais 1 menos o título vezes a entropia de líquido caso ideal várias aproximações muitas das hipóteses vão ser aí empregadas considerando que um determinado sistema ou volume de controle comporta-se como tem um comportamento de gás ideal em termodinâmica aplicada vai ser praticamente quase em 100% dos casos mas sempre fazer análise por isso o objetivo da aula de hoje e quando que a gente utiliza o modelo de gás ideal então antes falando sobre o modelo de gás ideal é utilizado então para representar o comportamento de substâncias puras no estado gasoso possui boa confiabilidade para gases a baixas densidades e pode ser definido em base molar ou másica aqui eu já chamo a atenção de vocês porque por exemplo uma turbina a gás em operação num ciclo Brayton a densidade do gás não é baixa e a pressão não é baixa e consequentemente a pressão também não é baixa e por que que a gente pode utilizar o modelo de gás ideal e antes disso que é super importante para vocês não esquecerem na hora de resolver os exercícios e também na prova quando que a gente pode utilizar o modelo de gás ideal a partir do momento que você estabelece o estado termodinâmico inicial e final do seu sistema o volume de controle do seu processo termodinâmico ele tem que ser um gás e continuar gás se mudou de fase então você estabeleceu o estado termodinâmico inicial e viu lá que uma substância se encontra no estado de vapor superaquecido mas no estado final virou mistura você não pode mais utilizar o modelo de gás ideal então ele tinha que ser vapor superaquecido e no mínimo virar vapor saturado então ele não pode mudar de fase tinha que ser um gás e continuar como um gás e como informado aí ele pode ser definido em base molar ou mástica então até agora acho que o que seria mais do costume de vocês o que vocês viram é o PV igual a NRT né o molar onde a pressão é dada em quilopascal temperatura em Kelvin aqui também chama a atenção de vocês porque na prova a gente dá os valores em Celsius e vocês esquecem para te converter para Kelvin cuidado número de mols e quando é dado o número de mols o R é a constante universal dos gases que é determinado experimentalmente mas vocês vão utilizar o modelo de gás ideal massico que é PV igual a MRT qual que é a diferença do molar para o massico é que o R que vocês vão utilizar ele já está tabelado né vocês encontram ele lá na tabela termodinâmica de vocês no apêndice A na tabela A5 na página 522 então para cada substância porque cada substância tem a sua massa molar então a constante universal dos gases dividido pela massa molar daquela substância você vai ter o seu R aqui a constante específica para aquela substância o que vocês vão utilizar aqui para a disciplina é o modelo de gás ideal massico PV igual a MRT ou o M né a massa passa dividindo aqui você vai ter PV só que é pressão vezes volume específico perdão pressão vezes volume específico igual a R vezes T então a massa passou dividindo aqui você passa a ter o volume específico dependendo do estado termodinâmico a ser considerado às vezes o modelo de gás ideal não é suficiente ou a gente precisa realmente garantir que aquela substância se comporta como um gás ideal uma ferramenta utilizada para trazer essa segurança de que aquela substância se comporta como um gás ideal é utilizar o diagrama generalizado de compressibilidade mas quando o diagrama generalizado de compressibilidade por exemplo indica que aquela substância não se comporta como um gás ideal aí você vai por exemplo para outras equações de estado o diagrama generalizado de compressibilidade então é um método que vai utilizar uma variável de correção Z então o modelo de gás ideal passa a ter esse C essa variável de correção então você reescreve aí PV igual a Z MRT o Z ele varia de 0 a 1 então se ele é uma variável de correção então quanto mais próximo de 1 for o nosso Z indica que aquela substância se comporta como um gás ideal e quanto mais ela se afasta do 1 então quanto mais próximo de 0 for esse Z é um indicativo de que aquela substância não se comporta como um gás ideal e como é que a gente determina esse Z esse Z a gente vai determiná-lo utilizando esse diagrama generalizado de compressibilidade mas para utilizar o diagrama a gente precisa calcular a temperatura reduzida que nada mais é do que a temperatura na qual se encontra o seu sistema dividido pela temperatura crítica daquela substância e determinar também a pressão reduzida também pressão que se encontra no seu sistema dividido pela pressão crítica as propriedades críticas das diferentes substâncias também você encontra lá na nossa tabela termodinâmica no apêndice A na tabela A2 páginas 520 e 521 então a partir do momento que você calculou a sua temperatura reduzida e pressão reduzida você vai lá no seu diagrama o seu diagrama nós temos aí diferentes curvas esse diagrama também vai ser disponibilizado via siga aqui é só uma representação nesse diagrama no eixo Y nós temos justamente o valor de Z esse fator de compressibilidade que a gente vai determinar na abcissa a gente tem a pressão os valores de pressão reduzida e aqui exemplificando alguns valores as curvas que representam os valores de temperatura reduzida então para um determinado exercício você foi lá e calculou os valores de pressão reduzida e de temperatura reduzida neste caso neste exemplo a gente encontrou uma pressão reduzida de 0,3 e a temperatura reduzida de 1,05 então a gente iria lá na curva vendo as curvas respectivas a gente encontraria a curva respectiva da temperatura reduzida de 1,05 então a gente vem caminhando aqui na temperatura reduzida até ela cruzar com o valor da pressão reduzida 0,3 e depois fazemos a leitura do valor de Z aqui no eixo Y nesse caso o nosso Z ele é superior a 0,9 mas ele é igual a quanto? como vocês podem ver esse diagrama em termos de valor de Z ele não é muito preciso então nós teríamos aí alunos respondendo que o Z seria igual a 0,9 ou 0,91 ou 0,92 mas o que importa é que o Z ele está bem próximo de 1 ele vale 0,9 ele é superior a 0,9 então isso nos traz segurança de que nós podemos aí utilizar o modelo simples de gás ideal PV igual a MRT porém quando não é possível a gente vai utilizar outras equações de estado por exemplo a equação de Van der Waals diferente do modelo de gás ideal onde todas as moléculas ocupariam o mesmo volume teriam as mesmas dimensões e você desconsidera os choques as forças atrativas e repulsivas entre as moléculas a equação de Van der Waals já leva isso em consideração mas quando também a de Van der Waals não é possível ainda tem um erro muito grande você tem outras equações de estado cada vez maiores e com precisão maior também mas para a termodinâmica aplicada basta conhecer a equação PV igual a MRT e eu faço aqui uma pergunta para vocês o vapor de água ele pode ser considerado um gás ideal em que condição o vapor de água se comporta como um gás ideal nós também temos um gráfico que está disponível no SIGA e a resposta não é nem sim e nem não depende e depende do valor da pressão então fazendo uma análise desse gráfico que está lá disponibilizado para vocês encontra-se aí nas três referências dadas para vocês na emenda da disciplina então o erro percentual ao aplicar a hipótese de gás ideal para o vapor de água e a região na qual o vapor de água pode ser considerado um gás ideal é uma região que está em rosinha você tem que garantir que o erro é menor que 1% e isso passa a acontecer para valores de pressão inferiores a 10 quilo pascal então só para condições onde você tem um sistema ou um volume de controle e com pressão inferior a 10 quilo pascal que você vai poder utilizar o modelo de gás ideal se não aí o erro começa a ficar muito grande e não é a melhor alternativa a nossa aula de hoje termina aqui e a próxima aula abordaremos os temas de calor trabalho e primeira lei da termodinâmica para sistemas e aí Legenda por Sônia Ruberti